Amados, vocês me pediram para saber o que mais poderia ser feito, o que mais deveria ser feito. Os problemas que emergem ao longo do tempo, são gerados e são formados escondidos, primeiramente, de modo invisível, trazidos por meios gananciosos, permitidos pela ignorância, e não podem ser resolvidos em dias ou minutos ou horas, nem mesmo pelas próprias forças milagrosas. É o tempo e a persistência que irão vencer a guerra. Vocês precisam encorajar as pessoas a focarem em seus pensamentos amorosos, para focarem em seus pensamentos de luz sobre o mundo, todos os dias, a cada dia, isto precisa ser feito. O mundo precisa ser bombardeado constantemente com amor. As pessoas não devem crescer com crenças de baixa amorosidade, como a de que isto não funciona. As pessoas precisam conhecer, precisam ver que tais forças precisam ser construídas lentamente ao longo do tempo, que tais forças precisam ser aplicadas de forma incessante, consistentemente, para poderem fazer efeito, que tais forças precisam chegar vindas de uma legião de pessoas focadas e unidas, que acreditam, confiam, e conhecem a verdade. Essas pessoas irão ter os seus desafios próprios, irão ter que lidar com as suas próprias vidas. Elas precisam lutar contra as suas próprias dúvidas, elas precisam lutar contra a sua própria descrença, e elas precisam lutar com a forma mais poderosa de todas, contra o sentimento de que elas têm menos poder, de que são incapazes para fazerem mudanças em sua realidade. Ninguém é uma pessoa incapaz. Todos, cada um de nós, têm a habilidade de focar e usar a energia divina em seu interior, configurando-a para uma tarefa. Para que elas possam fazer isto, elas precisam ser persistentes e resistentes, e elas precisam se unir, no sentido de trazerem mudança e transformação para o mundo em sua volta. Isto é muito importante. Isto precisa ser compartilhado. Isto precisa ser aplicado, de todas as maneiras, acima e além de todas as outras coisas. Concluindo, então, queremos lhes dizer isto. Tudo que chega a um fim, pode nascer novamente. Esta é a natureza da realidade do momento, deste tempo. Se novas coisas, estão para emergir, coisas velhas precisam morrer e desaparecer. O que acontece agora é que este processo está em uma grande escala. No sentido de apontar para as consciências da raça humana, no sentido de capacitá-las a verem que o seu mundo não está funcionando, de que ele não está funcionando, como ele usualmente é, elas precisam reconhecer que algo drástico precisa acontecer. Uma mudança, uma mudança de realidade. Como algo que elas não experimentaram antes em suas vidas. O mundo precisa experimentar algo que o transforme completamente. Os Atlantes experimentaram isto, até a última instância. Conduziram ao falecimento de Atlântida, mas, isto também conduziu ao renascimento dos Atlantes, conduzindo de tal modo, para que os Atlantes se aventurassem, indo para fora, em direção ao mundo, dando-lhe forma ao passarem os seus segredos para aquelas pessoas que até este ponto, nunca haviam ouvido falar das verdades dos Atlantes antes, mudando a natureza da história do mundo para sempre. Embora seja difícil, às vezes, de reconhecer, embora seja difícil, às vezes, de ver, vocês precisam tentar reconhecer de que aquilo que transparece faz parte do plano. Não faz parte do plano divino, não do plano divino original, mas, isto faz parte do plano que foi trazido através do poder criativo da humanidade, de modo que o divino, agora, improvise com isto, no sentido de colocar a humanidade em um curso, e isto irá em última instância conduzi-la de volta para a fonte, de volta para o começo, que irá conduzi-la para sua ascensão e evolução. Se as coisas continuarem a fluir na direção certa, se as casualidades forem minimizadas, se o mundo despertar, mais cedo, em vez do que mais tarde, então, o mundo precisa ser mergulhado no amor e luz, os corações da humanidade precisam estar abertos à presença da fonte. As mentes da humanidade precisam receber a luz que elas necessitam, no sentido de reconhecerem a verdade, e isto pode ser feito por vocês e pelos seus, focando em suas energias de forma conjunta, e aplicarem seriamente o poder de seus espíritos e de suas almas. E de para diante então, ouça as nossas palavras, use esta verdade, use esta luz, compartilhe esta mensagem, este entendimento. Permite que o povo saiba, permita que o povo seja abençoado, de que o povo possa ser libertado. Recebam, então, nosso amor, queridíssimos, recebam, então, nossas bênçãos, compartilhem nossas mensagens, saibam que nós estamos com vocês, à medida que vocês percorrem as suas jornadas e de que eu e meus semelhantes, de que os anjos e o Divino, fazem tudo o que está em nosso alcance, de que está em nosso poder para auxiliar e assistir, no que tange a transformação de seu planeta, de modo mais pacífico e o mais positivo caminho que isto pode ser alcançado. Com amor e luz, que isto assim seja para o maior bem de todos. Até a semana que vem, eu sou Hilarion